Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez esse é o amigo Carlos, mais geólico, mais um servicinho Hoje o serviço vai ser feito aí uma demolição com a vovozona, com a FH200, tá? A retirada de algumas casas, algumas lojas aqui, o rapaz liberou aqui a demolição, documentação direitinho E nós iremos fazer essa demolição, tá? O rapaz tá tirando aqui os portões A FH200 já tá aqui ó, parada aqui pra gente começar essa demolição Vou tentar filmar da melhor maneira possível pra vocês, tá? Botar uma posição legal ali, vai tentar fazer umas filmagens legais, olha galera Daqui a pouquinho eu volto aí dando continuação, um abraço hein Tchau! 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 Tchau, o Brasil! Tchau! Aí, daí o parceirão da obra aí, ó Tamo junto, meu parceiro Obrigado aí, ó Pela confiança aí, hein tamo junto Valeu, galera Serviço pronto Graças a Deus aí Um dia de trabalho bem desenvolvido Olha a demolição que nós fizemos aí Tamo junto, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho